Olá meus amigos do seu, do meu e do nosso, estamos aqui com mais um Pedro entre amigos Henrique, mais um quadro, Tempo da TV, o Tempo da TV, hoje, excepcionalmente hoje, eu vou recontar uma história que eu já contei aqui, certo? Deixa eu passar pra cá, aqui beleza, eu vou recontar a história da novela Os Ossos do Barão, bom, atendendo o pedido de um seguidor, de uma pessoa que veio me fazer o pedido, que foi o Marcelo Henrique, nome do meu irmão, coincidentemente meu irmão se chama Marcelo Henrique, e ele me fez o pedido que eu contasse a história da novela Os Ossos do Barão, beleza? A novela Os Ossos do Barão foi escrita por Jorge Andrade, escritor maravilhoso, escritor genial, né? A novela teve 120 capítulos, foi dirigida por nada mais nada menos que Régis Cardoso, a novela foi do dia 8 de outubro de 1973 ao dia 13 de março, 13 de março, desculpa, 13 de março de 1974. Bem, a novela como teve 120 capítulos, foi uma novela memorável, uma obra genial de Jorge Andrade, vou contar a história, deixa o joinha aí pra mim, beleza? Bom, gente, a novela começou com a história de Martino, não, de Egide Guiroto, que era o pai de Martino Guiroto. Egide Guiroto, ele foi criado em uma fazenda como empregado, a fazenda do Barão de Araguá, e acabou formando fortuna, fez muita fortuna, e ele acabou adquirindo a fazenda, e acabou adquirindo alguns pertences, como por exemplo, Os Ossos do Barão, né? Por isso a novela é o nome Os Ossos do Barão. Só que ele, ele tinha tudo, era um homem realizado, mas pra que ele cumprisse o seu desejo, né? Maior, é... do que ele ambicionava, que era exatamente o título de Barão, né? Ele teria que casar o seu filho com a bisneta do Barão, né? Com a bisneta do Barão, no caso Antenor, interpretado por Paulo Gracino, que era Isabel, a personagem da brilhante e saudosa Diniz Fati, né? Mas ele, assim, viu os seus sonhos meio frustrados, meio frustrados, por quê? Porque ele queria conseguir o título, mas o título lá no tempo no Império, já havia sido, tipo assim, o rei tinha decretado alguma coisa sobre o título de Barão, né? E ele, não foi uma coisa tão fácil, né? Porque no tempo no Império, né? As pessoas ganhavam o título, não era uma coisa, não era uma coisa assim, muito fácil de se conseguir, né? Bem, com isso, pra vocês verem como é que o mundo dá voltas, né? Eu acho que essa novela é fantástica pra isso, o mundo dá tantas voltas, que os fazendeiros, que eram ricos, porque viviam no café, né? Naquela época o café imperava fortemente, né? O café, na verdade, era o grão de fortuna que eles tinham, né? Então, o que que acontece? É... Esses fazendeiros, eles ruíram, né? O patrimônio deles ruíram, né? E o Egidio Guiroto, que era um simples empregado, virou um industrial, né? Ele ganhou um impulso industrial, né? Ele conseguiu formar uma empresa, né? Então, ele subiu. E alguns fazendeiros desceram, quer dizer, na verdade, os novos... Era, na verdade, uma ascensão aos novos ricos que surgiam e os ricos que ficavam pobres. Olha só que coisa interessante. Bom, nessa época tinha muitas famílias de quatrocentões, né? E uma dessas famílias quatrocentonas era justamente a família do Paulo Gracindo, né? Que era um antenor. E ele era um dos mais conservadores, mais conservadores, né? Aos mais jovens ficava aquela opção de se adaptar aos novos tempos. Quer dizer, o que era rico ficou pobre, o que era pobre ficou rico. Uma novela muito interessante, uma novela que falou sobre essa experiência de valores, né? Bem, Isabel, ela tava de noivado marcado com Rogério, interpretado por Jorge Botelho, mas houve alguns problemas na época, né? O personagem do Jorge Botelho acabou sumindo da trama, né? Não se sabe ao certo o que foi que aconteceu. Ele acabou sumindo da trama e acabou a personagem da Isabel ficando com o Zé Wilker, né? Saudoso, né? Ele que interpretava Martino Guiroto, que era o filho do Egito de Guiroto, interpretado por Lima Duarte. E a mãe dele, Bianca, que interpretava era Lélia Braum, né? Lélia Braum, que era uma atriz maravilhosa, né? Eu, graças a Deus, eu peguei a atuação dela. Então, era muito interessante isso da novela, né? Bom, a novela também tinha o Enemco Estelar. O Enemco Estelar, né? Tinha Lima Duarte, tinha Zé Wilker, Sandra Abreia, Diniz Fati, Renata Sorra, falei, né? Neuza Amaral, Gracino Júnior. Olha só que elenco estelar, gente. Maria Luísa Castelli, Leonardo Vilar, Carmen Silva. Olha só que elenco bacana. Antônio Pompeu, saudoso. A saudosa Ruth de Sousa, que eu homenageei semana passada. Então, era um elenco maravilhoso. A novela realmente foi uma novela que trouxe a ascensão dos ricos e pobres, né? É uma novela que falava dos ricos, que de repente, pra questão de uma... Na verdade, o Egito de Guiroto, ele enriqueceu na época da Revolução. Foi aí que houve o empobrecimento de alguns fazendeiros, né? E a ascensão dos novos ricos, né? Os novos ricos começaram a subir. Por isso que a novela tinha essa coisa. E era em São Paulo, né? Ele fez fortuna em São Paulo. Então, tinha essa ascensão social, que era muito legal, era muito bacana. A novela também contava ainda com Edna e Giovenazzi. Olha só que bacana. Contava também com a Bela, né? Na época, Bela e Saudosa também, Bibi Volgin, né? Eu cheguei a ver ela atuar só uma vez na Chiquititas, que ela trabalhou na... Na primeira versão da Chiquititas foi com a... Com aquela menina... Ai, meu Deus, esqueço o nome dela. Agora eu não vou lembrar o nome dela, não. Que era a Miri. Eu esqueço o nome dela. E... Ela fez a primeira ação, depois ela veio a falecer, né? Por conta de um problema de saúde. Mas era uma atriz maravilhosa. Então, a novela contou essa história muito bacana, né? Então, eu tô aqui a pedido do Marcelo Henrique, que me fez esse pedido. Se você quer saber sobre alguma novela antiga, né? Pode colocar aqui nos comentários. Pedro, você pode comentar sobre a novela tal, tal, do ano de 1970 e pouco? Eu vou e comento aqui pra vocês, beleza? Porque o meu prazer é vir aqui, eu fazer o Terminal TV agora em duas edições, né? Uma edição que pode falar de uma novela dos anos 80, pode falar de uma novela dos anos 2000. Tô falando muito da novela dos anos 80, né? E também falando da novela dos anos 70, beleza? Então, pra você que gosta desse quadro, terça-feira que vem estarei aqui novamente com mais um Tempo na TV. Marcelo, eu espero que eu tenha, assim, satisfatória, tornando satisfatória a sua vontade. Eu não tava me contando a palavra. Tornando satisfatória a sua vontade. Muito obrigado por essa sugestão que você me deu. E, gente, é isso aí. O Tempo na TV é isso aí. É a história da teledematurgia. Lembrando que a novela dos anos 80, tem 120 capítulos. Foi do dia 8 de outubro ao dia 13 de março. Do dia 8 de outubro de 73, ao dia 8 de outubro de 73, até o dia 13 de março de 1974, beleza? A novela foi escrita por Jorge Andrade e foi dirigida por Régis Cardoso, beleza? Então, se você gostou, compartilhe em suas redes sociais, acione o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos, inclusive o Tempo na TV. e deixe o joinha marotésimo pra mim, beleza? Muito obrigado. E lembrando que na descrição, essa semana, vai estar a minha amiguinha Bruna Unicórnio, que eu tô ajudando no trabalhinho dela, e também o Nico Toys, beleza? Então é isso aí, gente, beleza? Então, partiu e é isso aí. Tchau!